e fala rapaziada do canal riba retifica seja bem-vindo a mais um vídeo do canal rapaziada hoje a gente tá dando a primeira voltinha na rua para sentir o chassi sentir pressão do motor apesar que eu não tô exigindo muito aqui da moto porque tá muito movimentado hoje comemoração da vitória de Lula tem muita moto hoje na rua e a galera hoje tá tudo doida não quer saber quem tá certo quem tá errado aí eu tô só testando devagarzinho aqui só para sentir mesmo mais da filé do boi agora a gente vai só dar as regulagens finais né fazer a regulagem final em seguida a gente mostra o resultado para vocês e aí Então, rapaziada Estamos no ajuste final Tem que fazer uma regulagem de tucho Está batendo um pouquinho de tucho Fazer regulagem de carburação ainda Fiz uma pequena regulagem agora à tarde Mas ainda não ficou filé Merece mais um pouco Mas já está de bom tamanho Ainda está com um pouco de falta Ah, e outra coisa, galera Está no álcool Está no álcool Vamos ver se ela pega Se não faltou o álcool Bem riscado ter faltado É, parece que faltou, rapaziada Não, faltou Não, faltou Não, faltou Aquela garrafa de álcool Vamos botar um pouquinho de etanol Galera, é etanol Não é metanol, não Deixa eu atender um cliente ali A gente já volta Vou dar uma pausinha aqui E atender um cliente ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tá ficando do jeito, galera. Tá ficando do jeito, galera. E vamos testar ela na BR Pra ver como realmente o desempenho tá. Acredito que no próximo vídeo A gente já tá Carburação regulada totalmente, né? O que não é fácil. Galera acha que é fácil Regular carburador twister Só na borboleta. Não é muito fácil não, velho. Não é muito fácil não, pra falar a verdade. Aí nós vamos Fazer o teste pra vocês. Beleza? E é isso. O escapamento. Esse aqui não é o definitivo. Claro que esse aqui é o escapamento do meu protótipo. Ela vai tá viajando Sem o escape, né? Que ele vai tá finalizando O escape lá. Falta eu colocar o suporte da pedaleira Mas eu acredito que o suporte Aliás Eu vou mandar assim o suporte também Porque ele vai mandar O Marião vai tá mandando ela lá pra Pra bullet Fazer as pedaleiras Personalizadas, né? E as pedaleiras que eu tenho aí Não é legal, tá Tá meia boca Aí eu vou tá mandando Sem as pedaleiras É isso? E Vamos desenrolar Vou tentar desenrolar o freio Né? Colocar um freio traseiro A disco mesmo É isso, galera O protótipo já tá praticamente finalizado Falta Questão de detalhe Acabamento e detalhe Besteira, né? Falta besteira pra gente finalizar Mas já tá Filé Deu trabalho o motorzinho, viu? Motorzinho deu trabalho, velho Achar um comando Que realmente Ficasse bom de baixa E bom de alta Pra falar a verdade a vocês Praticamente é um comando original Praticamente o comando original, não? Só mudeu um pouquinho o cruzamento Mas o levante E a permanência É praticamente de um comando original mesmo Só mudei só o cruzamento Beleza? Então é isso Vamos finalizar por aqui Vou ir lá na oficina da Indonésia Levar lá o protótipo pra galera Dar uma analisada Mas Como a cidade hoje tá muito carregada Hoje não Preferi não ir Pra não fazer tumulto O tumulto hoje na cidade tá grande A galera A galera aí tá comemorando e merece, né? Merece comemorar Quem realmente É... Votou no partido do PT Tem todo o direito de comemorar E eu vou ficar em casa, né? Como eu não votei no PT Sou sincero a dizer a todos vocês Não votei, mas Vou ficar em casa Pra evitar Aqueles constrangimentos Aquelas piadas E evitar problema Evitar problema É que é melhor Vamos ficar em casa Postando esse vídeo pra vocês Vamos estar postando esse vídeo pra vocês Que é o melhor que a gente faz E que Pedir a Deus que esse próximo ano Seja repleto de Paz e saúde E felicidade pra todo mundo Independentemente de qualquer coisa Né? Não adianta chorar Não adianta Lamentar Que é isso aí Infelizmente Ou felizmente, né? Não adianta Não adianta fazer Comentar besteira Então vamos embora Vamos pra casa agora Postar esse vídeo pra vocês Esteticamente Não falta nada Só questão de Regulagem mesmo De motor e carburação Somente Como meu tempo é pouco Não dá pra mim tá Fazendo isso Com 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 frequência Só o finalzinho da tarde É que eu faço Que eu faço a Regulagem de carburador Fiz agora Mexi duas vezes E já cheguei Num acerto ali Mais ou menos E Merece mais um pouquinho Mas antes disso Antes de Antes de definir Realmente Ainda vou falar Com o Marião Pra ver se ele Quer Ela No álcool No metanol Ou Na gasolina Porque de repente Eu faço um acerto aqui Com o combustível E ele Prefere usar o outro Então vou fazer aqui Vou ligar pra ele Daqui a pouco Vou tentar ligar pra ele Né? E Falar sobre isso aí Sobre o combustível Que ele vai querer usar Valeu galera Vamos tá definindo aqui O que? A carenagem Véi A carenagem Também vou falar com ele Se eu coloco Uma carenagem Essa carenagem Aqui é da BIS É o da BIS 135 Essa aqui É o que tava No meu protótipo Vou perguntar A ele se ele quer Que eu coloque Uma carenagem Dessa Deixa eu colocar Essa carenagem Aqui no canto Mais ou menos Só pra gente ter Uma noção E aí rapaziada O que vocês acham Né? A carenagem Zinha aí Da BIS A carenagem Frontal Da BIS 125 Depois colocar O paralama Deixa eu pegar O paralama Também Pra gente Tá colocando Não sei se tá aqui Só pra gente Ter uma pequena noção Como Ela Ficaria Com o paralama E O A carenagem Frontal Colocar aqui No canto Só pra gente Ter uma pequena noção E aí O que vocês acham? Antes de definir Isso aí Vou falar com ele Se eu coloco Ou não Porque lá Eu não tenho Essa opção aqui Daqueles paralama Igual o menino Da Autogiro Usa Para lama Que fecha as bengalas Aquelas carenagem Própria Apropriada Pra protótipo Eu não tenho Essa opção Se eu quiser colocar Eu tenho que comprar Lá em São Paulo Aqui a gente Não encontra Aí se ele preferir Colocar lá Beleza Caso não A gente coloca Uma dessa mesmo Que é só pra Deixar Ela mais Apresentada Mas ficou Ficou show Ficou show mesmo Comenta aí O que vocês acham Eu sei que vocês Comentam mesmo Bota pra descer Nos comentários Beleza galera? Vamos embora Trabalhar Se não A picanha Do final de semana Não vem Eita Se a gente Não trabalhar A picanha Do final de semana Não vem Não Mas é isso aí É isso aí Uns ganham E outros perdem Não adianta Chorar Valeu galera Abraço Cheiro no olho A todos vocês Ficam com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser